Bom dia pessoal, recebo várias perguntas aqui perguntando Opa, já deu, se eu fazer prova para carteiro, eu posso ser atendente? Ah, já deu, eu vou trabalhar só na rua andando? Já deu, o que faz um carteiro? Opa, vai ter vagas aí no edital para atendente? Porque eu vi lá no edital falando que trabalha com atendimento em vendas Ou seja, vamos tirar essas dúvidas tudo agora, tá? Primeira coisa que tem que entender Existe lá o cargo daqui, o que está escrito aqui, ó Agente, peraí, só coloco um daqui Agente dos Correios O agente é tudo pelos cargos de nível médio É o cargo lá do atendente, a que cá está vendendo lá para você Que está te atendendo, o carteiro, tá? Só que dentro desses cargos existe um chamado carteiro Então esse edital é exclusivo para carteiro? Não adianta, ah, está embutido lá, não sei o que, dentro do edital? Não O que está dando controvérsia nesse edital O pessoal pegou essa parte aqui da página 2 do edital E foi aqui embaixo dela, está falando aqui, ó Executar atribuições da mesma natureza Cadê? Eu não te ouvi aqui, ó Ó, aqui, ó, é o 5, quer dizer Executar atribuições relativas a atendimento e vendas Nas unidades de pequeno porte O que é dizer unidade de pequeno porte? Imagina uma cidade grande, uma capital Vai ter lá centenas de carteiros Centenas de agente lá comercial Que vai estar atendendo, vendendo Vai ter várias pessoas lá dentro do correio Separando a carta Pegando a... Ah, se comenta que está chegando Separando elas para o barco Tudo, ou seja, tem muita gente trabalhando Mas agora imagina uma cidadezinha pequenininha Tem pouquíssimos habitantes Tem quatro funcionários lá no correio inteiro Nesse caso, ele pode aqui Ajudar na parte de atendimento Ele pode ajudar nas vendas Porque não tem tanto funcionário assim E às vezes, se a cidadezinha é tão pequena Que ele não tem nem o que fazer Ele não tem tanta coisa para entregar também Então ele está com o tempo livre Aí ele pode ir lá ajudar no atendimento Ajudar nas vendas Mas não é atribuição específica do cargo inteiro É isso aqui que está falando Ah, não tem butido no edital Falando que pode ter cargo para atendente Não Está falando uma cidade pequeno porte Onde o carteiro já entregou Suas quatro encomendas diárias Ele já está com o tempo livre Ele pode ir lá e ajudar lá no atendimento Por que não? É isso que está falando Cidade pequeno porte Seguindo os padrões e normas Para atender o plano de trabalho Estabelecido pela empresa A empresa vai fazer um plano de trabalho Para esse carteiro Para ele não ficar ocioso o dia inteiro Ou se ator o dia inteiro Também Porque é uma cidade que não tem funcionário Porque não precisa Não adianta colocar lá vários funcionários Sendo que todos eles estão fazendo fogo Teoricamente Oh gente do Correio Não vem brigar comigo E falando que eu não falei Que vocês não trabalham Eu sei que vocês trabalham muito Principalmente na cidade pequeno porte Que você tem que fazer Você tem carteiro Que vai fazer serviço de tudo Não é? Você está atendendo Você está vendendo Você está entregando Você está fazendo isso Você está fazendo aqui Você está fazendo outro E serviço que eu nem sei ainda O que vocês fazem aí dentro Eu sei que muitos serviços Sim Eu não estou falando Que vocês não trabalham Tá legal? Estou falando que uma cidade pequeno porte É diferente de uma cidade grande porte Uma tem muita gente Outra tem pouca gente E quando eu falo muita gente Não é muita gente sobrando lá não Porque até na cidade grande Falta gente para trabalhar Nos Correios está faltando muita gente mesmo Mas, todavia, contudo Entretanto, o Correio também Não é só ficar andando na rua Por que? Se você pegar o tópico 1 aqui Atribuições específicas do cargo Específicas do cargo de carteiro Esse tópico 1 aqui Manda até de cor aqui Ele é totalmente interno Vou colocar a verredinha aqui Ele é totalmente interno Você pode olhar aqui Coletar Está chegando lá as encomendas As cartas Você está coletando Você vai receber Vai receber elas lá no Correio Você vai fazer o serviço de triagem Dentro do Correio Você vai conferir Você não vai conferir isso na porta Opa, eu estou andando na rua Vou pegar aqui Uma carta aqui Essa carta aqui Lá no bairro Você vai lá no bairro Depois pega outra carta Opa, lá do outro lado da cidade Não Essa conferência Essa triagem Esse recebimento Essa distribuição Essas anotações Essa devolução Ou seja, são coisas internas Mas chegar Ou seja Você comprou uma camisinha lá no Shopping Quando chegar lá no Correio Correio vai lá distribuir Alguém lá no Correio Vai pegar isso aqui Provavelmente é o carteiro Que vai olhar Separar para o bairro Para o carteiro Que for levar em cada bairro Já está tudo separadinho Para o bairro dele Vai separar o que O que tem que ser levado Pouco de carro O que tem que ser levado Pode ser levado a pé Ou seja Isso tudo é serviço Interno Quer dizer que você pode ficar Só inteiro? Dependendo da cidade Dependendo da cidade Vai ter carteiro Só para ficar na rua E carteiro Para ficar só lá dentro Mas também pode ter cidade Que você vai fazer tudo Tá? Vai depender do porte Da cidade Ou tanto de gente Que trabalha no Correio Quantas pessoas Serão chamadas Nesse concurso Porque a previsão nossa Aqui chama Umas 10 mil pessoas Só para carteiro O Correio Só precisa de muita gente Não só de carteiro Provavelmente É minha opinião Em 2025 Teremos um novo Concurso dos Correios Para a gente comercial Por exemplo Que não teve agora O Correio falou Que ia sair 6 editais Saíram 2 editais Para o livro superior Que a prova já Já está acontecendo amanhã Que eu estou gravando Agora dia 12 de outubro Amanhã já tem uma prova Agora saiu mais 2 editais São 4 Então está para sair Mais 2 editais ainda Vai sair Não pode sair Para a gente já ter parado Tá legal? Por que não fez tudo junto? Porque do nível médio Ia ser até ruim para você Se fosse tudo junto Porque você teria que escolher O carteiro Ó gente Agora que é separado Você faz uma Já estudou A matéria vai ser praticamente A mesma Depois você faz com outra Então tem serviço Então tem serviço interno? Tem Vai depender da sociedade E o que eu aconselho A todo mundo aqui Não tenha medo Do post saldo De servidor público Tá? Você vai lá Pergunta para a carteira Da sua cidade O que ele faz? Como é na sua cidade? A característica da sua cidade Da sua agência? Provavelmente você está fazendo Prova aí para a sua cidade Não é? Não é que ele trabalha aí Na sua cidade? Pergunta a ele Como é que é lá? Você só fica na rua? Você fica lá também Você tem muito serviço interno? Qual que é a sua distribuição? Você fica mais interno? Mais fora? O que mais você faz? Você precisa fazer atendimento? Você não precisa? Pergunta Eles são muito gente boas Eu vou lá no Correio E sempre me respondem tudo Quando eu paro o carteiro na rua Ele é muito gente boa comigo Conversa Tem um ditado antigo Que fala Quem tem boca Vai a Roma Se você não conversar Não perguntar Vai continuar com dúvida Vai continuar perguntando O pessoal na internet Que nunca trabalhou no Correio Que nem o caso aqui Minha informação Sempre é informação Que o Correio traz Ou no site do Correio Ou aqui no digital Só que tem gente na internet Que tira a informação Que você dá onde Então pra você não ter certeza Do que está sendo falado Procura A fonte Procura lá Quem realmente está lá trabalhando Ele não vai ficar nervoso com você Ele não vai achar que você vai tirar o emprego dele Porque você não vai Ele vai ficar lá Se você quiser o resto da vida Ou se você quiser estudar para outro concurso Estamos aqui pra ajudar ele Mas você não está tirando esse emprego Você vai estar lá pra ajudar ele Quando você passar no concurso Você vai ser colega de trabalho Conversa Pergunta Como que vai ser Tá legal? Então carteiro Pode atender o público? Pode Carteiro Pode vender? Pode Carteiro Pode trabalhar em termo? Pode Como veja a palavra que eu estou falando Pode Eu não falei que deverá ser assim Que vai ser assim Pode É uma coisa Tá legal? O edital Vem 3 mil vagas Porém Todavia Contudo Entretanto 10 mil vagas Já foram aprovadas Para colocar Num cadastro de reserva Tá legal? O salário lá Foi ajustado Tem um salário aí no edital Pequenininho Que vai ser aumentado Assim que você vai tomar ponsa Além daquele salário Existe o vale A alimentação O vale Que vai te ajudar Também Então não se preocupar 2.400 reais Você não vai receber 2.400 reais Não se preocupa com isso Pergunta funcionários aí Do correio Quanto que você Quanto que ele está recebendo Tá? Pergunta na fonte Tá? E lembrando Estou colocando aqui no canal Várias aulas do correio Já coloquei uma revisão de português Vou colocar Coloquei Vou colocar agora Informática e Matemática Você vai colocar um aulão De cada uma das matérias Mas se você quer um curso Completasso Com todas as matérias Eu tenho meu curso também completo Ah, mas eu quero estudar Com questões de graça Também Eu fiz um outro canal Tipo Inteligência Artificial Que eu mando Que eu estou treinando ela Para ela Estudar as provas Da Banco IBFC E trazer para vocês Num formato Que a prova cobra Com questões Que a prova aprova Ah, mas as questões Estão muito fáceis A prova da IBFC É fácil Tá? Então tem muitas sessões lá Fácil e difícil E às vezes O que a Inteligência Artificial Está fazendo? Ela está colocando Vários vídeos Com o mesmo tema Por exemplo Concordância Verbal Ela coloca Ela olha O que a IBFC está cobrando? Como que eu vou criar? Às vezes Ela não pega questões da IBFC Ela vai pegar questões Com o que ela está cobrando? De uma maneira mais fácil Suprimi-lo Depois vai ter outro vídeo Vai ter outro vídeo lá no canal Com questões só na Banco IBFC Aí você já vai estar mais completo Tá legal? Então o link do meu canal Está logo aqui embaixo Tá legal? Esse outro canal Com questões de Inteligência Artificial Esse meu canal Que questões no Jardel Estará comentando De graça Para vocês Tá legal? E quem quer um curso Super completo Vou atualizar aquele curso lá Tem muita aula Que eu gravei Prédio e tal Mas agora Vou colocar lá Muitas questões da Banco IBFC As questões mais difíceis Da Banco IBFC Para deixar Tranquilo e fácil Para você poder passar Nesse concurso Tá legal? Conta sempre comigo Seja de graça Seja pagando E seja aqui Que é Te ajudar aí Chegar nessa aprovação